E aí galera, chegamos a mais um final de torneio, torneio de sinuca no Arena Snooker em Ibirama, Santa Catarina, jogo que vai ser disputado na melhor das 3, regra suja, estourado e colado a 8 na capiceira, então se você está passando aí, já se inscreve no nosso canal, se gosta de vídeo de sinuca, liga o sinetinha e aproveita e deixa aquele like aí para fortalecer o vídeo. Tem uma mulher lá atrás do... Não, obrigado. Não, mas tem que fazer. 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 Obrigado. 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 É isso aí. Parabéns ao Andrade. E quem gostou é isso. Se inscreve no canal. Liga sinetinha. E aproveita e deixa aquele like. E vou convidar todo mundo a dar uma olhada na nossa aba membros do canal. Uma super novidade feita exclusivamente para você que é fanzão de Sinuca. Aproveita e deixe seu comentário aí embaixo E até a próxima